Oiticica aqui no estado do Rio Grande do Norte, uma obra pensada, sonhada, planejada e que teve muitas propostas e discussões e um contexto muito amplo. Mas hoje, dia 19 de março de 2023, nós estamos aqui sobre a parede da barragem de Oiticica, uma obra que está aqui no rio Piranhas Açú, no município de Jucurutu. Você vê ainda algumas casas ali, onde com a chia da barragem, quando fechar as comportas, essa comunidade irá, com certeza, essas casas serão inundadas pelo volume da água. Do outro lado aqui, hoje, dia 19, muitos turistas e visitantes aqui na barragem de Oiticica. Ali tem pessoas, visitantes, curiosos, turistas, você dá para ver aqui de cima da parede da barragem de Oiticica. Nesta direção aqui estão os municípios de São Fernando, onde a barragem vai cobrir parte do território do município de São Fernando e, nessa outra direção, a água segue para a barragem de São Rafael, a engenheira Armando Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Norte, né? Barragem de Oiticica, Jucurutu, RN.